Bom dia galera, neste vídeo eu venho falar sobre a história da militante Olga Benari Prestes, a primeira mulher de Luiz Carlos Prestes, que veio para o Brasil como segurança do Prestes, no episódio das chamadas Intertonas Comunistas. E o Brasil daquela época vivia sob o jogo da ditadura Vargas e da filosofia integralista, que tinha como principal figura Getúlio Vargas, que para alguns é desenvolvido informado, é classificado como comunista. Só que esses caras, por exemplo, não dizem porque se Vargas fosse comunista, porque que ele deportou Olga Benari Prestes para a Alemanha nazista, sendo mesmo comunista? Por que ele deportaria uma militante comunista para a Alemanha nazista? É uma reflexão que vocês podem fazer, né? Tem livros falando sobre o assunto, tem um filme da Olga Benari Prestes, embora o filme deixa desejar um conteúdo historiográfico, mas é uma relação entre ele, Prestes e a Alga Benari, que é como surgiu um amor entre eles, né? É mais um lado romântico da história dos dois, né? Deixa desejar, no tocante, a questão da filha deles ter nascido num campo de concentração. A Olga ter sido obrigada a se separar da filha. A sorte é que a avó paterna da menina Anitta Leocádia Prestes conseguiu, por influências internacionais, a guarda da menina, que foi criada pela avó e pela tia, irmã de Prestes. E nesse sentido, mostra, demonstra, o momento de separação, né? Sobretudo, um pouco no que tange ao filme, né? Separação mãe-filha. E lembrando que ela só não sofreu maiores consequências enquanto estava grávida da menina e quando ela estava alimentando a criança, né? Posteriormente, ela entregou a criança e se tornou uma das vítimas, de fato, do nacionalsocialismo de extrema direita, do Hitler, né? Mas a política brasileira é tão irônica que houve um tempo da nossa história que o próprio Prestes se aliou a Getúlio Vargas. Perguntado para ele, ele falou coisas de política, né? Ou seja, na política funciona, principalmente na política brasileira, funciona dessa forma, de forma do contexto historiográfico falando. Você tem que trazer o amigo para perto e o inimigo mais perto ainda, para você conseguir governar, manipular. Isso não é nem uma reflexão com conteúdo controverso, portanto, o YouTube não pode, na minha visão, pelo menos, se ele restringir esse vídeo, é muita sacanagem, porque é um fato, é a realidade, não é um conteúdo controverso. E por isso, eu recomendo tanto o livro, como a obra cinematográfica, ou o filme Olga, para vocês terem uma noção do que foi o Estado Novo. A deportação de uma mulher grávida, apesar de ser estrangeira, ela estava grávida de um brasileiro, portanto, poderia ter direito à cidadania brasileira. O sofrimento que ela passou, tendo que ter a filha em um campo de concentração, a separação, o processo de separação. E recomendo essas obras, não para promover ódio, de forma alguma, que eu tenho por mim, que a história serve para... Nós devemos conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado, para não repetir os erros e se libertar dos rãs, dos radicalistas, seja ele de extrema direita ou extrema esquerda. E no mais, galera, verifique se vocês estão inscritos no Ciências Humanas TV, dê um joinha ou dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para o crescimento do Ciências Humanas TV. E as lives que eu prometi, não teve como fazer no YouTube, mas eu estou fazendo nas minhas redes sociais, portanto, eu termino essa série, porque eu já coloquei as lives, inclusive vou deixar na descrição a página que estão as lives, e espero que vocês tenham gostado, e deu uma ideia de alguma série que vocês podem ver, tipo, querer ver, tipo Cuba, 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 o processo de independência de Cuba, um dos elementos, entre outros assuntos que vocês queiram relacionado à história, porque eu quero focar, principalmente esse ano, o meu canal, justamente num conteúdo historiográfico, e no mais, tenha um bom dia.